Bora lá? Flores de Sal da Anne de Franco Bora Então é o nosso primeiro texto da Anne aqui da análise do Ninho Então o crivo é um pouco mais em cima E eu adorei o nome, cara Flores de Sal, achei bonito Capítulo 1 O vinho descia amargo como fel Fel, inclusive, que é nome de um selo da Flávia O sabor que se espalhava em sua boca lembrava as memórias Esse aqui falta um acento Amargas da sua vida Mateus e Juliano, que não paravam de falar desde que chegaram Tentavam formar uma opinião sobre o reaparecimento de Amália Carlos começava a se arrepender de ter chamado o casal de amigos até sua casa para pedir conselhos amorosos Não Corrigiu-se mentalmente Amor não tinha nada a ver com aquilo Tudo não passava de uma questão profissional Amigo, mas você tem certeza De novo está sem acento aqui Mas você tem certeza que está preparado para trabalhar nisso? Questionou o Juliano Aqui é minúsculo, tá? Eu não preciso me preparar É o meu trabalho E aqui não tem ponto Mas esse R minúsculo está correto Respondeu Carlos Azedo Mas você pode recusar Insistiu Juliano Não é por nada Mas se o Mateus Resolvesse casar com outra pessoa Eu nunca serviria no casamento dele Se pudesse Eu ainda encheria de pimenta No buffet dele A ponto de ninguém conseguir comer Você sabotaria meu casamento? Mateus parecia chocado Só se você me largasse Para se casar com outro Provocou o rapaz Ela não me largou Para casar com outro Droga Isso nem importa Carlos esbravejava Aqui é um ponto Já fazem É ponto E aqui maiúsculo Já fazem uns 10 anos Que terminamos Ela não significa mais nada Para mim Pô me falta uma habilidade de atuação Vou fazer uns cursos de atuação Se ela não significa nada Por que está tão irritado? Era uma boa pergunta Afinal de contas Era só mais um trabalho Como qualquer outro Quando o Antônio Cara, é muito louco Porque Eu sei que eles estão falando de trabalho Mas parece que é realmente um relacionamento Quando o Antônio Passou a tarefa De assumir um buffet de casamento Em nome do restaurante Não havia nada fora do comum Que o fizesse sentir tão mal Consigo mesmo Foi ao ver a malha De braços dados Com o noivo Para a reunião De escolha do menu E seu humor Foi de mal a pior Ah, entendi É relacionamento Porque o cara Vai servir o buffet Da mina que ele gosta Só que ela vai casar Com outro cara Pam, pam, pam É, isso é foda mesmo, cara Eu não estou irritado Disse Carlos Aqui seria melhor Eu insistir Sabe Um, sei lá Ou até nem o disse Coloca Eu não estou irritado Exclamação Carlos Fez uma careta Depois de matar O restante da taça de vinho Sabe Esse tipo de coisa Acho que caberia bem aqui Estou apenas compartilhando Mais um dos acontecimentos Aleatórios Da minha vida Com meus amigos Aqui também Seria maiúsculo Aqui vai um ponto Eu não vou ficar repetindo todos Porque ele está com certa frequência Esses erros Então vai ficar repetitivo Sei Corno Tipo Ela te traiu Não Você foi corno Não Respondeu seco Então o que Aqui teria acento nesse que Insistiu o amigo Hum Aparentemente eu não era bom o bastante Para ela Então ela te chutou Deduziu o Juliano Eu terminei com ela Disse Carlos Mas não faz sentido nenhum Meu amigo Juliano fez uma pausa dramática Daí eu não estou te entendendo Você disse que ela não te achava bom o bastante Mas foi você que terminou com ela Mesmo gostando dela O rapaz não conseguia esconder A indignação com ela E que pelo visto ainda gosta Eu já disse que não sinto mais nada por ela Carlos praticamente soletrou a frase Como vocês são teimosos Eu estou surpreso na verdade Que com milhares de restaurantes Nessa droga de cidade Ela foi escolher justo o que eu trabalho Para fazer o buffet do casamento dela Esse tipo de aplicação de maiúsculo Ela acaba sendo uma aplicação Que é uma E ela funciona para o Wattpad Mas ela não funciona para livro Para publicação profissional Por quê? Porque isso aqui passa um ar de fanfic Um ar de Wattpad Usar maiúsculo Sabe? Até esse RUNF Aqui em cima Também passa um pouco desse ar Mas é até de boa Assim Porque no contemporâneo Até que está se tornando mais comum Mas usar maiúsculo Aí já é um pouco demais É um selo amargo? É É um selo amargo É um selo bem amargo Aí amigo Você é muito complicado Reclamou Juliano Nós já vamos Disse se levantando da banqueta Em que estava puxando o marido pelo braço Peraí Aqui ficou confuso Aí amigo Você é muito complicado Reclamou Juliano Ponto né Nós já vamos Disse se levantando da banqueta Em que estava Puxando o marido pelo braço Aqui eu acho que uma vírgula Cairia bem depois do estava Ainda é meio de semana E se eu beber mais vinho Eu não levanto para trabalhar Carlos se levantou também E contornou a ilha da cozinha Para acompanhá-los até a porta Obrigado por terem vindo Disse se despedindo dos rapazes Não tem que agradecer Somos seus amigos Disse Matheus Mas não quero admitir o que sente Devia no mínimo Tratar isso com uma terapeuta Com um terapeuta Inclusive amanhã tem um terapeuta Carlos riu da sugestão Até mais Disse encostado Encostando a porta Sozinho ele se deixou inundar Pelos conflitos internos Que nem ele sabia ao certo O que significavam Por uns instantes Ele fitou o tablet No braço do sofá Tentando criar coragem Para pegá-lo Que se dane Pensou Carlos pegou o objeto O restante de uma garrafa De vinho na cozinha E foi para o quarto Ele se despia Entre um gole e outro Da bebida Diretamente do gargalo Preparando-se mentalmente Para encarar aquilo Que estava fazendo Questão de evitar Deitado com o aparelho Em mãos Ele desbloqueou a tela Tendo de cara Com o último aplicativo aberto E lá estava o briefing Com as sugestões do menu Para o casamento De Amália Ela tinha escolhido Um cardápio completo Com três sugestões Diferentes para cada prato Precisava analisar Os detalhes coletados Na reunião Para orçar tudo corretamente E enviar a proposta Antes que o contrato Fosse fechado Porém em sua cabeça Tudo que martelava Era aquela tarde Amália Já sabe Que ele que vai fazer O negócio Juliano e Matheus São um casal Não Essa parte Eu entendi Essa parte Eu entendi Eu só A continuidade Da frase Que estava Aquela vírgula Para mim Vai ajudar Para caralho Falta uma pausa Falta uma pausa Para respirar E aí Porque muda o movimento Ele levanta da banqueta E ele puxa O braço do cara Ao mesmo tempo Então aquela vírgula Eu acho relevante Para dar essa quebra De respiração Para o leitor Sim chefe Respondeu Carlos Antônio é o chefe Respondeu Carlos Levando Lavando e secando As mãos Apressadamente Antônio já havia avisado Sobre a reunião Mas não esperava Que os clientes Chegariam 15 minutos Mais cedo ao local Queria usar esse tempo livre Para preparar parte Dos alimentos Que seriam usados Mais tarde Naquela noite Carlos acompanhou o chefe Até o salão Do restaurante E se deparou Com um casal Apaixonado Brincando um com o outro Enquanto lia o cardápio Ponto Não precisou mais Que alguns segundos Para que assim Estragasse o restante Do seu dia Ah Carlos Eu sinto a sua dor Estes são Vitor e Amália Apresentou Antônio Direcionado a cara O casal que te falei Sejam bem-vindos Disse ao casal Até este é meu subchefe Carlos Serrano Ele quem me ajuda A preparar e organizar Eventos como estes Muito prazer Vitor estendeu a mão Para ele Num gesto amigável Mas tudo o que conseguia fazer Era retribuir com seriedade Tentando esconder A própria indiferença Vamos Sentem-se Cadê a Amália? Sintam-se à vontade Dizia Antônio Carlos procurava Por uma resposta No rosto de Amália Que esboçava Uma cara de paisagem Enquanto engolia seco Ok Amália ficou Pá Amália Is em panic Bom Não vamos nos casar Em maio Do próximo ano Bom Nós vamos Nos casar Em maio Do próximo ano Começou o Vitor Empolgado Ainda faltam nove meses Mas já estamos Planejando Planejando Ponto São tantos detalhes Não é amor? Amália Apenas concordou Acenando com a cabeça E um sorriso amarelo Bom Na minha experiência Com o chefe Nove meses Não é tanto tempo Então estão certos Em planejar tudo O que precisam Disse Antônio Trouxo Trouxo Tablet O chefe Cutucou carros E prontamente Tirou o objeto Do grande bolso Do Dom É O Dom É aquela roupa De chefe Que tem no Masterchef Profissionais Que eles Têm os botões Aqui do lado E tal Sabe Você já tem a data? Perguntou Carlos Estudando o rosto De Amália Que parecia Não ter mudado Em nada Mesmo depois De tanto tempo A pergunta Pegou desprevenida Mas ela parecia Ter reunido Toda a firmeza Que pôde Acho que vai Assento aqui No pôde Para responder Dia 22 de maio Carlos Carlos Desviou o olhar E anotou a resposta No aparelho Internamente Lutava Peraí Carlos Desviou o olhar E anotou a resposta No aparelho Ponto Internamente Lutava A cada segundo A do verbo haver Também Para manter Uma postura profissional E não se levantar E co Se levantar Correndo Dali Seu único conforto Era perceber Que ela estava Tão deslocada Quanto ele Qual a média De convidados Pretendem chamar Continuou o Carlos Nós queríamos Que fosse uma recepção Íntima Mas nossas famílias Têm insistido Em algo maior Então achamos Que a festa Vai fechar Em uns 400 Meu Deus Respondeu o Victor Hum É claro Tipo esse rum Aqui é meio É Sei lá O tom de Carlos Saiu um pouco Mais ácido Que o esperado Chamando a atenção De todos em volta Ah esse rum Foi de provocação O que eu quero dizer É que É que Gaguejou Bom É comum Que a família Interfira Em algumas questões Como essas Terminou tentando Consertar O que tinha dito Talvez o Carlos Ele sabe Que a família Da Amália É meio pau no cu Victor passou Em Passou a encarar Com ares desconfiados Eu imagino que seja Tinha conseguido A antipatia Do noivo Ótimo Pensou Agora não precisaria Trabalhar na festa deles Droga Não podia pensar Daquela forma Antônio o mataria Se arruinasse Um contrato Por uma bobagem Já pensaram No tipo de buffet Que gostariam de servir Perguntou Antônio Aqui é um furo de roteiro Porque Se O Carlos Ele tem no tablet Os pratos Escolhidos Pelo casal Com sugestões De alterações Então quer dizer Que eles Já passaram Pra ele O tipo de buffet Que eles querem Entendeu Então não é o tipo De pergunta Que eu acho Que rolaria Já disse a Amália Minha família É bastante tradicional E mesmo sendo Nosso casamento Não consegui Entrar em acordo Com eles Sobre isso Minha sugestão Seria tipo O Antônio Falar Percebi que As decisões Pro buffet De vocês São bem tradicionais E aí a Amália Responde isso aqui Sim Minha família É bastante tradicional Blá 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 Ah é uma lembrança Não percebi Ela parecia ter notado Toda sua aversão A menção De seus parentes Eles tem preferência Por um jantar A inglesa Continua ignorando A reação de Carlos Enquanto nós Preferíamos Em um menu degustação Mas como temos Muitos idosos E crianças Então gostaríamos De servir Três opções De pratos Em cada momento Do jantar Para que eles Possam escolher Então você está dizendo Que quer um cardápio Completo? Perguntou o Antônio Nossa Esse cara Está empolgado Né mano Casal do dinheiro Sim Eu quero servir Um jantar Mas deixar Alguns canapés Sendo servidos Durante a festa Além das bebidas Nossa É grana mano É grana mano É grana demais Ah olha Eu acho que eu também Não ia conseguir Aguentar calado não Eu não sou o tipo De pessoa que aguenta Nada calado Recentemente Vou até comentar Com vocês aqui Vocês não contem Para ninguém Só entre nós Recentemente Me mandaram um print De alguém Falando mal de mim Uma pessoa que eu Gostava bastante Tinha uma relação Que eu Apreciava E aí Mano Eu peguei o print Fiquei muito magoado Fiquei muito magoado Mesmo assim Peguei o print E mandei uma pessoa Eu falei ó Que porra é essa mano Tá ligado Ah eu não Eu não sou Na moral Eu não sou bom Para guardar Tesouro escondido Confundi a frase inteira Aqui tá faltando Um espacinho né Aqui tá faltando também Não Não tá faltando não Não é que tava faltando É só aqui mesmo Tá faltando Se bem que é cliente Abafa É ele é empregado Foda isso né Se ele fosse o chefe Aí é outra história Mas sendo o empregado Do chefe Aí é foda Vocês serviram ano retrasado Na festa de um casal De amigos nossos E gostamos muito Na época Disse Vitor Então resolvemos procurá-los Ficamos felizes Com a preferência Mas quanto aos pratos Em específico Já pensaram em algo? Cara Eles vão seguindo Esse papo aqui Por um tempo Só que já tá chegando Já chegou na verdade Em 15 minutos e 30 Então já bateu O nosso tempo Comentários Eu acho que esse texto aqui Ele precisa Ele não precisa Só de uma releitura Da própria autora Eu acho que cabe Uma releitura E tal Pra corrigir Esses erros ortográficos Tem bastante coisinha Ortográfica errada E aí enviar isso Pra uma leitura crítica Seria bem legal Bem legal Pra conseguir evoluir De verdade Os pontos Encontrar os furos Aquilo eu apontei Como sendo um furo Mas é uma lembrança Eu posso ter passado Batido O momento Onde ficou claro Que era uma lembrança Mas se não ficou claro O suficiente O leitor crítico Ele vai perceber isso E ele vai Falar Não entendi Aí você vai falar É uma lembrança Aí o leitor crítico Vai falar Bom Se é uma lembrança E eu não entendi Que é uma lembrança Então tem que ficar Mais claro Tá ligado? Então por isso Que eu acho importante Passar por um leitor crítico E aí depois Avaliar Você avalia Se precisa passar Por algum revisor Ou de novo Por B Não sei Mas tem uma variedade De coisas aí Assim Vamos falar sobre a narrativa Pode parecer Pode Negócio de mistério Não vi Pode parecer Que a história Ela vai ficar repetitiva Porque eles estão só falando Sobre o buffet Mas eu acho que a Anny Ela mandou bem aqui Na ordem das coisas Em como elas estão sendo entregues Acho que Tá legal O ritmo tá legal mesmo Se o ritmo realmente tá legal No começo Começar com Os amigos Conversando com ele E tal E aquela confusão E aquelas hipocrisias Eu também achei muito legal Então eu tenho que elogiar O ritmo E os personagens A linha narrativa Tá bem legal O que pecou Foi a ortografia E a literatura Ela pode aumentar um pouco Evoluir um pouco Aqui Pra conseguir encaixar tudo Mas é que como a ortografia Ela tem bastante Falha Aqui dentro Ela acaba já fazendo A literatura Ela caiu um pouco Então é complicado Até de avaliar O quão bem escrito tá Porque a ortografia Ela prejudica isso Dá pra entender? Então basicamente Os meus conselhos Em cima desse texto São esses Mas é um texto Com potencial Não publicaria agora Porque tem bastante erro Pra corrigir Mas é um texto Que tem bastante potencial Principalmente Pra narrativa E pelos personagens E pelos personagens Que tem bastante potencial